Ela é a sensação Um chatinho bem curti Mostrando sua sedução Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai pô batão, mil Deus pô batão grandão Que pô batão, 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 pô batão grandão Ai pô batão, mil Deus pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão grandão Que pô batão, pô batão Ai, vou botar um nudo, vou botar um grandão Então, pessoal, puta que o pariu, olha só que estresse Olha só que estresse É nóis, de caipirinha com vodka, manda ver, amor, salta lá